Glória a Deus, louvamos seja o nome do Senhor, estamos aqui mais uma vez, para glorificar, para bem dizer o nome do Senhor, que eu vou dar a você e sair na tua casa, e se achegue ao Senhor aí no dia, meus amados, que vocês busquem a prece do Senhor, para adorar, para bem dizer o nome do Senhor, para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor tem falado conosco nesses dias, e queremos dar graças a Deus, pela oportunidade de poder mais a vez estar na casa dele, eu queria convidar você a adorar o Senhor, convidar você a exaltar o nome do Senhor, a bem dizer o Senhor, de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, nós somos casa de Deus, somos povo de Deus, morada no Espírito Santo, Deus, nós nos entregamos a ti nessa noite, esse louvor, essa louvor de Deus, entregamos o nosso culto mais uma vez de arrepentimento, Deus está na tua igreja, e eu ainda nesta hora, através do Instagram, através do Deus do Facebook, meus irmãos que estão agora e eu ainda nesta hora, corando, buscando, clamando ao Senhor, ouça a voz, Senhor, o mesmo Deus que está aqui nesta noite, Deus amém, o Senhor está também em cada lar, em cada casa, visitando cada família nesta hora, recebendo a adoração, Senhor, tem liberdade de na casa dos nossos irmãos na casa dos nossos irmãos, Espírito Santo, mundo que precisa mudar, transforma, precisa ser transformado nesta noite, aleluia, declara-lhe, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muitas As coisas de lugar De lugar, Senhor Fez liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Fez liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Fez liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Fez liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Eu sou tua casa Lavorada Eu sou teu mar Muitas coisas As coisas de lugar Eu sou tua casa Lavorada Eu sou teu mar Muitas coisas de lugar Eu sou tua casa Muitas coisas de lugar De lugar De lugar, Senhor O meu amor Muitas coisas de lugar Muitas coisas de lugar Estávamos de lugar Porque o meu mundo vai comendo É isso que eu vou fazer O meu mundo vai comendo Ele sabe me amar O teu perdão é completo Ele sabe me amar Ele sabe me amar O teu perdão é completo O teu perdão é completo Eu sou tua casa, adorada Eu sou meu amor, muitas coisas de lugar Eu sou tua casa, adorada Eu sou teu amor, muitas coisas de lugar Eu sou tua casa, adorada Eu sou teu amor, muitas coisas de lugar Eu sou tua casa, adorada Eu sou teu amor, muitas coisas de lugar Eu sou tua casa, adorada 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 Deus fiel, minha vida está em ti Meus dias em tua mão Posso ver, meu Deus é o corpo que me defende bom? Com tu, Deus é o corpo que me defende eu sou tua casa, adorada Eu sou tua casa, adorada Eu sou tua casa, adorada Deus fiel, minha vida está em ti Filha, Filho fiel, Filho fiel Filho fiel Filho fiel, 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 Filho f teremos aflições, mas tente molhando, tente molhando porque Ele venceu, e nós também vencemos nEle, nós somos mais do que vencedores, não importa se o mundo cair ao nosso redor, aleluia, o Senhor está na Tua as mortes poderosas sobre nós, nos dando a vitória, a apanhar a cruz do trabalho, aleluia. Dizete que a vida me deixaria, Dizete que a vida me aparia, Dizete que no mundo eu queria a atenção, mas eu sei quando o mundo quer o meu redor, os braços desculpe, Senhor, quando o mundo quer o meu redor, essa esperança está pra mim, quando o mundo quer o meu redor, e as forças sigam, em ponto abrigo, eu te segura a mim, segura a minha paz, segura a mim, segura a minha paz, quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia de sorrir, mesmo assim eu descanso em profissos de amor, pois eu sei, quando o mundo quer o meu redor, que eu faço me segurando, quando o mundo quer o meu redor, deixa a esperança pra mim, quando o mundo quer o meu redor, que as forças sigam, em ponto abrigo, em ti, segura a mim, quando o mundo quer o meu redor, que as forças sigam, quando o mundo quer o meu redor, eu te esperança pra mim, quando o mundo quer o meu redor, que as forças sigam, em ponto abrigo, em ti, segura a mim, que as forças que as forças sigam, que as forças sigam, e as forças mas só que as forças lhes vencer, ele venceu, quando o mundo quer o meu redor, meus braços me seguram, quando o mundo quer o meu redor, essa esperança pra mim, quando o mundo quer o meu redor, E as forças se vão Vem com o meu papel Me segura a mim Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Deus tem esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontra o brilho pra ti Segura a mim Segura minhas mãos Segura minhas mãos Segura minhas mãos Aleluia Aleluia Que tem nos dado dias Maravilhosos na tua presença Não é pandemia Não é nada Deus Que vai nos tirar da tua presença Adoramos por isso Para com nós Para com nós Nos cantos A tua voz Nesta noite Em nome de Jesus Trabalho seja o nome do Senhor Que Deus abençoe poderosamente a tua casa Nesta noite Receba a palavra de Deus No teu coração Em nome de Jesus E nos perguntar Pastor Cleber Trazendo uma palavra Aos nossos corações Desta noite Em nome de Jesus Queridos, a paz do Senhor Jesus A todos Que nos escutam Aí na sua casa O Senhor Continue falando O seu coração Nesse momento O Senhor te abençoa Te guarda Te encha E nós já louvamos a Deus Agora nós temos o privilégio De meditar um pouco Na sua palavra E a palavra de Deus É viva E eficiente Eu queria ler um texto Está em Mateus capítulo 17 Mateus capítulo 17 Se você quiser acompanhar Na sua casa Um texto muito conhecido Muito interessante Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Tem algo a nos dizer Nesta noite Por meio E foi transfigurado Diante deles O seu rosto Resplandecia Como o sol E as suas vestes Tornaram-se Brancas Como a luz E eis que Desapareceram Moisés e Elias Falando com ele Então disse Pedro a Jesus Senhor Bom É estarmos aqui Se queres farei aqui Três tempos Uma será tua Outra para Moisés E outra para Elias E falava ele ainda Quanto uma nuvem luminosa Os envolveu E eis Vindo da nuvem Uma voz que dizia Este é o meu filho amado Em quem me compraso A ele ouvi E ouvindo aos discípulos Caíram de bruxos Tomados de grande medo E aproximando-se deles Tomou-lhe Jesus Dizendo em deles E não tem mais Então a eles Levantando os olhos A ninguém viram Se não A Jesus Essa é uma palavra Que mostra Uma experiência Maravilhosa Que Jesus teve Com esses três Apóstolos No monte da Transfiguração E nós precisamos Pensar um pouquinho Hoje sobre isso Sobre esse momento Em que Lucas Diz que Jesus Subiu aquele monte Com esses três discípulos Com esses três apóstolos Para a oração Para ter um tempo De intimidade com Deus A gente aprende aqui Um pouquinho Sobre o discipulado Nesse texto Jesus Jesus anteriormente Havia falado sobre O discípulo levar Sua cruz No capítulo anterior Tomar a sua cruz Fala sobre o preço De ser discípulo Jesus está falando De um discipulado Que requer Renúncia De um discipulado Que pede Que requer Que exige Daqueles que querem Seguir a Jesus Que renuncia A si mesmo E que Enfrentem A dificuldade De ser discípulos Do Senhor Mas o ensino De Jesus E o discipulado De Jesus Não fica apenas Os ensinos Que ele dá Ele queria levar Esses discípulos Para algo mais profundo Para um momento Mais íntimo Com o Senhor Um momento mais íntimo Com Deus E quando ele vai Se transfigurar Diante deles Não quer dizer Que ele vai usar máscara Ele não vai mostrar Aparência Aos seus discípulos Não é uma aparência De glória Jesus queria mostrar Para eles A sua essência Verdadeira Porque a essência Do Senhor É glória É tanto que ele Na oração Sacerdote Diz Pai Glória Fica-me com aquela glória Que eu tive contigo Antes de haver o mundo A glória habita no Senhor E o Jesus É mal interpretado Mal conhecido Nos dias de hoje As pessoas Se preocupam muito Com a aparência De Jesus Alguns querem Um retrato de Jesus Bonito De olhos azuis Cabelos longos Para enfeitar Um quadro na sala Outros querem Adorar um Jesus Desfigurado Sofrido Com aquele semblante De dor De crucificado De maltratado Triste Mas aqui nós vemos Que Jesus queria revelar Nem semblante bonito E nem semblante triste Mas revelar a sua glória Mostrar o seu esplendor Mostrar a sua luz E tudo começa Quando Jesus leva Os seus discípulos Para o monte Segundo Lucas escreveu Para a oração Para ter um tempo Íntimo Com esses três discípulos Ele vivia cercado De pessoas Cercado de multidão De faliseus De satuceus De pessoas Que viviam Debate com ele Mas aqui ele toma Esses três irmãos Esses três discípulos E leva Leva eles Para o monte Para uma experiência Mais profunda Para que eles pudessem ver Jesus De forma verdadeira De uma forma especial Com um pouco Daquela glória Que ele pôde manifestar Naquele momento Aos seus discípulos Eles precisavam disso Então eu acredito aqui Que o discipulado Não é apenas Conhecimento teórico O discipulado Não é apenas Encher a mente De informações De teologia Você ler muitos livros E conhecer muito Sobre Jesus Jesus ensinou Muitos discípulos Mas Jesus levou Muitos discípulos Para a experiência Para a experiência De comunhão De intimidade Com ele Levou os discípulos Para perto dele Para perto do Pai Aqui nesse caso também Para estar ali Naquele monte Onde eles não sabiam O que eles iam experimentar Jesus quer revelar A nós A sua glória Ainda hoje Ele quer que nós conheçamos Não a sua aparência Mas a sua essência Quando diz que ele Transfigurou Diz que ele Expôs Um pouco Daquilo que ele Já tem Na sua essência Que é a glória Dele reside Toda a glória A glória Está diante do Senhor Está dentro do Senhor Está na essência Do Senhor E ele revelou Essa glória Aos seus discípulos Em particular E no momento Que ele leva Os seus discípulos Para a oração Segundo Lucas Falando do mesmo texto Levou para a oração E aqui eu aprendo Então que Jesus Se revela Em particular Que a sua glória Ele não revelou Em Jerusalém No meio de uma praça Ele revela a sua glória No momento de intimidade Com seus discípulos E isso é significativo Para nós Porque Jesus disse Que nós devemos Ter o nosso tempo Íntimo com Ele Se queremos experimentar A glória de Jesus Precisamos de intimidade Precisamos de tempo Para intimidade Precisamos sair um pouco Da multidão Precisamos sair um pouco Dos holofotes Como Jesus saia Para estar com o Pai Se queremos experimentar A glória do Senhor Precisamos de intimidade E é isso que Ele faz Com seus discípulos Ele ensina a orar E diz Quando vocês orarem É secreto O vosso Pai O vosso Pai Vai escutar Vai ouvir Vai responder Quando vocês orarem É secreto Entrar no quarto Fechar sua porta Então Ele se transfigura aqui Para ter três discípulos E não cabe aqui a discussão Por que somente Eles três, né? Porque Ele não levou todos Para esse momento Mas Ele sempre teve Experiências Particulares Com esses três apóstolos Talvez que eles Estariam um pouco mais À frente da igreja Um pouco mais À frente da liderança Da igreja Principalmente Pedro Então o discipulado Que antes Ele fala sobre tomar a cruz Negar a si mesmo Agora Ele leva Esses discípulos Para conhecer a glória Do Senhor Então a glória Está revelada A quem está no discipulado Quem está vivendo O discipulado Quem está sendo O discipulado Quem é discípulo De Jesus Desfruta da glória De Jesus Foi para discípulos Que Ele mostrou A sua glória E nunca disse Que o seu rosto Brilhava como o sol Verso 2 aqui Mateus 17, 2 Diz assim Foi transfigurado Diante deles O seu rosto Resplandecia Como o sol E as suas vestes Tornaram-se Brancas Como a luz Então o que Que eles viram ali? Eles viram Jesus Que eles não tinham visto ainda Eles viram Jesus De uma forma gloriosa Glorificada Resplandecente Como eles nunca tinham visto Jesus é que proporcionou isso Jesus conduz eles Para o monte Para aquele momento De intimidade E Jesus proporciona Esse momento de glória Na vida dos discípulos E aí no verso 3 Diz que E apareceram Moisés E Elias Falando com ele Em Lucas Fala que eles Apareceram Falando da sua partida Falando a respeito Da sua morte Então Alguém pode levar Esse lado aqui Até Para comunicação Com os mortos E tudo mais Mas o que nós aprendemos Na verdadeira Teologia É que Moisés E Elias Representam a velha aliança As escrituras Sagradas No Velho Testamento Moisés Como pentateuco Com a lei E Elias Representando os profetas E isso no Novo Testamento Muitas vezes É assim que se trata Quando se refere a lei Se refere a Moisés Quando se refere aos profetas Se refere a Elias Ou aos profetas Então nós precisamos entender Que aqui Havia uma relação Direta de Jesus Com a palavra É assim que está acontecendo Moisés e Elias Falando com ele E Lucas diz Que falava A seca Da sua morte Da sua partida E aí então No verso 4 Disse Pedro A Jesus Mateus 17,4 Senhor Bom Estarmos aqui Se queres farei Aqui três tentas Uma será tua Outra para Moisés E outra para Elias Parece que Pedro Realmente não tinha Ainda entendido Muita coisa Não compreendia Muita coisa Tanto que No capítulo 16 Jesus Repreende Satanás Quando Pedro Diz Que ele Não vai Sofrer E aqui Pedro está dizendo Que ele mesmo Vai fazer ali Tendas Se tu quiseres Falei aqui Três tentas Como se houvesse Um nível de igualdade Entre Jesus Moisés Moisés Desfrutar Ele queria Ele queria A gente cantar A gente canta Sem saber Ele disse Ele disse Que João Quando ele Quando ele está Quando ele está Quando ele está na ilha De Pátios Escreve o Apocalipse Ele vê Jesus E ele diz Da mesma maneira No capítulo Que o seu rosto Esplandecia Com o sol Nós precisamos Nós precisamos Ele consegue Chegar eles a Deus E ele se chegará A nós Não há intimidade Sem busca Sem tempo Sem você se desligar Com a multidão Sem procurar O recanto Da presença Do Senhor Como Jesus disse Entra no teu quarto Fecha tua porta Intimidade É isso que Jesus Quer com esses apóstolos Levar eles A um nível De espiritualidade Um pouco maior Do que o que ele já viviu Conhecer De uma forma Mais profunda Isso que Jesus Quer E quando nós Conhecemos Verdadeiramente Jesus De uma forma Mais profunda Passamos a ter Prazer Mais prazer Na presença De Jesus Do que nas coisas Que nos servam Mais prazer Tanto que Pedro Já não queria mais Descer daquele monte Quando ele falou assim Passamos aqui Três tendas Ele estava pensando Aqui basta Para mim Aqui é suficiente Já está bom Ficar aqui Vamos ficar aqui Observando Jesus Com toda essa luz Com toda essa Glória Com todo esse esplendor Aquela experiência Gerou prazer Bom É estarmos aqui É bom estar nesse culto Aqui nessa noite É bom estar Louvando Jesus Aqui nessa noite É bom estar Meditando na palavra Nessa noite Se não é ritual É mecânico É vazio Precisamos viver Experiência Da realidade Da presença De Jesus Ele está aí com você Nesse momento Você está com ele Aí agora Você está realmente Na presença dele É um culto Realmente Nós reunimos Aqui na presença Mesmo de Jesus Se é verdade É bom Estarmos aqui É bom ter saído De casa É bom ter vindo pregar Ainda que online Não importa Bom É estarmos aqui Essa é a verdade Que o Pedro disse Embora depois Ele sem sabedoria Ele vai falar Sobre as tendas E assim Muitas pessoas estão É bom ter uma tenda É bom ter pedra É bom ter templo É bom isso É bom aquilo É bom ter um ministério É bom ter nome Mas não é isso Que Jesus quer Nem é isso Que o Pai queria Naquele dia É bom ter a presença De Jesus É bom ele Estar presente Onde nós estamos É bom estar com ele Onde ele está Onde eu estiver Ali estará também O meu servo Jesus fala De uma comunhão E de uma presença Conosco Na nossa vida No nosso dia a dia Então a primeira verdade Da transfiguração Na vida dos discípulos É que é bom Gera prazer Traz alegria E muitas pessoas Não buscam Porque talvez Estão querendo alegria E buscando alegria E se alegrando Com outras coisas Que não são Verdadeiras A glória de Jesus É verdadeira Na nossa vida E aí quando Pedro Está nesse discurso De Tênes No verso 5 Capítulo 17 Verso 5 De Mateus Falava a ele ainda Quando uma nuvem luminosa Os envolveu E exigiu Uma voz que dizia Este é o meu filho amado Tem que me comprasse A ele ouvir A ele ouvir Então olha só Deus interrompe O discurso da tenda Vamos fazer tenda Para dizer Para dizer Para naquele momento O que era essência O que era verdadeiro Uma nuvem Os envolveu Olha só como você está Na presença do Senhor Não só você tem prazer Nessa presença Experimenta A glória de Jesus Mas você é envolvido Na presença do Senhor Pois é Você é envolvido Na nuvem E agora você vê Os discípulos Sendo envolvidos Na nuvem Uma nuvem Os envolveu E vindo da nuvem Uma voz Não é apenas A experiência Não é apenas A visão Não é apenas Aquele momento Aquele monte Mas a voz Uma voz A voz do Pai A voz de Deus É isso que o Senhor Quer também oferecer A nós Ainda hoje Que a gente sinta Prazer Na presença do Senhor E que a gente possa Desfrutar Dessa voz Maravilhosa A voz do Pai Que dizia Este é o meu filho amado Em quem me comprasa Em quem eu sinto prazer A ele ouvir Então nós temos ali O envolvimento De Deus Na nossa devoção Na nossa busca Chegarmos a Deus E eles Chegarão a Deus A transfiguração Me ensina isso Que quando você vai Quando você procura Quando você busca De todo o seu coração Que é assim que o Senhor ensina Buscar-me esse Me achareis Quando me buscar De todo O vosso coração Ele se aproxima De nós Ele vem Ao nosso encontro Jesus subiu Ali com os seus discípulos E se transfigurou E agora está aqui Uma nuvem Que a voz do Pai Falando Este é o meu filho amado Deus quer se envolver Na nossa devoção Ele está envolvido Na nossa devoção E Ele está presente Quando nós buscamos A sua presença Quando Ele diz Buscar-me esse Me acharei E Ele diz Serei achado De vós Ele está dizendo Minha presença Pode ser achada E Jesus diz Que Ele é o caminho Ninguém vem ao Pai A não ser por mim E aqui Ele está Provando isso Ele leva os discípulos Ao monte E agora os discípulos Estão envolvidos Numa nuvem E ouvindo o Pai Ninguém vem ao Pai A não ser por Jesus Ele leva os discípulos A presença do Pai E o Pai garante Que quando nós buscamos a Ele Ele será achado Nós temos acesso Direto a Deus Por meio de Jesus Cristo Ele abriu Ele é o caminho Podemos chegar a Ele E aqui interessante Eles ouvem a voz de Deus Naquele momento E a voz vai dizer o que? Ele vai dizer Ele vai dizer Este é o meu Filho Amado Em quem me comprasco A Ele ouvir As pessoas hoje Às vezes vivem Na religiosidade Nos rituais E a Igreja Evangelha Hoje tem muitos rituais Criados por pastores Que talvez não tenham Muito conhecimento da palavra Não precisamos criar rituais Para nos aproximar de Deus Porque o caminho é vivo O novo e vivo caminho Que Ele nos preparou Não temos um caminho morto Ritual é caminho morto Nós temos um caminho vivo Para chegar ao Senhor Para chegar perto de Deus E aqui as pessoas Ou vão para esse lado Do ritualismo Ou vão buscar experiências Emocionais Querer visões Querer ver fumaça Querer nuvem Querer fogo Mas se a experiência Fosse só essa Na vida de Pedro Tiago e João Eles desceriam De lá do monte Dizendo assim Nós vimos Um asbestos Resplandecente Em Jesus Vimos uma nuvem E pronto Só isso Não foi essa a experiência Deus não deixou eles Nessa subjetividade Apenas uma experiência De nuvem De resplandor Não Deus quer falar Deus quer dizer Alguma coisa A voz do Senhor Estava ali Naquele monte Para dizer alguma coisa E essa É a experiência Que eles precisavam Ouve Deus falar Ouve Deus falar com eles É isso que a gente Precisa hoje Muitas pessoas Estão procurando Experiências Sobrenaturais Com Deus Mas não estão Querendo ouvir Não estão Estão querendo Escutá-lo E aqui A voz Do Pai Amado Falando ao coração De Deus Mas falando o que? Qual é a mensagem? O que Deus quer falar Com esse monte? Com essa transfiguração? Com Jesus Com o rosto Parecendo o sol? O que Deus quer falar? Com essa nuvem Cobrida em todo mundo O que Deus quer dizer? Ele entrava Para o discurso De tendas De façamos Três tendas Para dizer assim A ele Ouvir Este É o meu filho Amado O que Deus quer Naquela revelação? Revelar Jesus Mostrar Jesus Para os seus discípulos E é maravilhoso Você entender isso Porque não há Experiência sobrenatural Sem Jesus Não adianta Você ver um fogo Ver uma nuvem Não adianta Você ter experiência De arrebatamento Se isso não te levar A Cristo Se o próprio Deus Aqui Interrompe Pedro E fala Olha aqui Jesus Meu filho amado E que sinto prazer A ele ouvir Ele traz a experiência Para o nível de Cristo Não há profundidade Não há intimidade Sem Jesus Qualquer experiência Que eu tiver Seja ela qual for Se me distanciar Da revelação de Jesus Não é de Deus Porque o próprio Deus Revela o seu filho aqui O próprio Deus Aponta para Jesus E diz assim Olha Escutem Sabe por que ele diz Escutem Porque a experiência Vai passar A experiência De um monte Vai passar Eles não iam ver Jesus O tempo inteiro assim De repente Estava tudo normal Como antes A experiência Da nuvem passou A experiência Das vestes Desplandecentes Passou Mas Deus fala O que com eles A ele Ouvir Então tem uma experiência Que não passa Na nossa vida É a experiência Da palavra Porque Jesus É o verbo Que se descarga E habitou Entre nós E é essa palavra Que não passa Que é viva E eficaz E é dela Que nós precisamos Assim como João Batista Que ele diz Que ele era a voz Que clamava no deserto Apenas isso que ele dizia João Batista Eu sou apenas uma voz Que clama no deserto A voz passa E passou João Batista Morreu Foi decapitado A voz passa Mas a palavra Permanece para sempre O ministério passa Mas a palavra de Jesus Permanece para sempre Passarão os céus E a terra Mas as minhas palavras Não vão de passar E é isso que Deus Quer que fique Na vida dos apóstolos Que ali estavam Naquela experiência Sobrenatural A ele ouvir Essa experiência Profunda Que aquele monte Levou para eles três Eles precisam Ouvir Jesus Entender que Jesus É o filho amado Do Pai E que eles precisavam Escutar mais a voz Do Senhor É isso que nós precisamos Hoje Qual a experiência Profunda Que eu preciso hoje O que eu preciso Hoje na minha vida Porque de repente Uma voz Vai dizer para mim A ele ouvir Enquanto as pessoas Estão correndo atrás De experiências Ou de tendas Vamos fazer uma tenda Assim Uma tenda Assada Para poder ter Uma experiência Com Deus O Senhor Aparece e diz assim Olha não tem mais Moisés Nem Elias Só tinha Jesus Ali Depois daquela experiência Os discípulos Estavam caídos De bruxos No verso 6 Ouvindo Os discípulos Caíram Tomados De grande medo É essa experiência Que eles viveram Daquele momento Que levou eles A humilhação Ao quebrantamento De repente Eles entenderam Que ali estava Deus Naquele monte E que queria De eles Apenas isso Que eles escutassem Jesus E aí eles Realmente Ninguém Fica de pé Na presença Do Senhor Ninguém Suporta A glória De Deus Com uma coisa Qualquer A glória Do Senhor É tremenda Nas nossas vidas Ela nos leva A humilhação Ao quebrantamento Isso Jesus Queria Para a vida Dos apóstolos E parece Que agora No verso 6 Eles chegaram Realmente Onde eles Deveriam estar Humilhados Prostrados Caímos Aos pés Do Senhor Porque eles Ouviram A voz De Deus Eles entenderam Deus Está aqui Nesse monte O Pai Quer nos levar A um conhecimento Mais profundo De Jesus E o próprio Jesus Quer que a gente O conheça Mais profundamente Nos tirar Do conhecimento Raso Da limitação Das ideias E nos levar A experiências Com a sua palavra Experiências profundas Com a sua voz Ao você meditar O Espírito Santo Jesus diz Quando vier o Consolador Ele nos fará Lembrar Todas as coisas Que eu vos tenho dito Ele quer que a voz Dele Ecoe pelos séculos E Jesus Está falando hoje Jesus continua Falando hoje E nós estamos Ouvindo a voz De Jesus Ou estamos Atrás Das nossas Temas Atrás Das nossas Experiências Sobrenaturais Estamos buscando Algum fogo Alguma chama Algum sinal Queremos ver Um anjo Talvez Para a gente Experimentar Jesus E Deus O Pai Aparece Numa nuvem E diz aos discípulos Olha esse É o meu filho Amado A ele ouvir Essa experiência Que eu preciso Diariamente Ouvir a voz Do meu Jesus Que ele diz assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Nós precisamos Ouvir Jesus Aqui nessa noite E olha que coisa linda Eles estão ali Caídos Chocados Cheios de medo Que agora estão Vivendo a experiência Que eles nunca viveram E vendo um Jesus Que eles nunca viram Verso 7 Mateus 17 Verso 7 Diz assim Aproximando-se deles Tocou-lhes quem? Tocou-lhes Jesus Dizendo E não tem mais Então eles Levantando os olhos A ninguém Viram Se não Somente A Jesus O mundo pode ter Até uma visão Distorcida de Jesus Eu não posso ter Você que é filho de Deus Não pode ter Nós temos A revelação De Cristo E eles agora Tinham a revelação Mais profunda De Jesus Do que antes Do que no dia anterior E quando Jesus Manda Que eles não falem Isso para ninguém Em outro evangelho Exatamente Aliás Aí fez No verso 9 Descendo eles Do monte Ordenou-lhes Jesus A ninguém Contê-lhes A visão Até que o filho Do homem Ressuscite Dentro dos mortos Eles tiveram Que guardar Isso para eles Mas depois Que Jesus Ressuscitou Dos mortos Eles contaram Eles falaram Eles disseram Para todo mundo O que tinha acontecido Lá naquele monte A experiência Que eles tiveram A voz Que eles ouviram E é isso Que o Senhor Quer de nós E aí depois Quando eles abram Os olhos Eles são tocados Por Jesus Jesus vai Te tocar E vai te tocar Também Na medida Que a gente Busca intimidade Que a gente Vai mais para perto Que a gente Se afasta Da multidão Que a gente Sobe um pouco mais Subir ao monte É estar um pouco mais Perto na busca Do Senhor E Jesus Costumava fazer isso E eu não estou falando Isso no monte Literal Mas eu estou falando Isso Da aproximação Do Senhor Que quanto mais Você se aproxima De Deus Mais íntimo Você se torna Dele Mais a glória Dele você vê Mais ele fala Com você Mais você vai Crescer No conhecimento Do Senhor Jesus E aí E aí Depois desse conhecimento Eles não Vem Mais ninguém A não ser Jesus E às vezes É assim Precisa Desaparecer Dos nossos olhos Tudo mais Para que Jesus Apareça A gente A gente A gente Focar Olhando Firmemente Para Jesus Autor Consumador Da nossa Vé Essa experiência Profunda Que Deus Quer De mim E de você E eles não foram Mais os mesmos A partir Daquele momento Então Jesus Quer mostrar A sua glória Para nós Na sua intimidade Na sua oração Na minha oração Através da palavra Do prazer E da sua presença Bom estarmos aqui De você querer Como a coça Que suspira Pelas correntes Mezadas Se aproximar Do Senhor Chegarmos a Deus Corrermos Seus braços Se envolver No seu poder E ele vai Nos envolver Com o seu poder Assim como Envolver Os discípulos Na nuvem Falar Ao nosso coração Como falou A Pedro Teatro João Ele ainda fala Hoje Nos tocar Nós podemos Ainda assim Tocar Nos que o Senhor Ele ainda Nos toca Nos nossos dias Se você tem fé E crer nisso Você vai se levantar Ele vai tocar Ergueros Vai remover O medo Da sua vida Te levantar Do chão E vai mostrar Para você Que a única visão Que interessa De todas as experiências Que Deus nos leva A ter É a visão Correta de Jesus Tudo que Deus quer Da igreja É que a igreja Tem a visão Correta Do filho dele Esse é Meu filho Amado A ele ouvir Qualquer experiência Que me tiradíssimo Estava roubando E aí depois No verso 9 Diz que eles Desceram do monte Descer do monte Para encontrar Quem está lá embaixo Em sofrimento Em angústia Não adianta nada Eu ter experiências Profundas com Deus E ver a sua glória Se isso não me levar A compartilhar Com outras pessoas Assim como Deus compartilhou O seu filho Com esses discípulos Nós que vimos A sua glória Precisamos compartilhar Jesus Com aqueles Que estão lá embaixo Ao pé do monte Que ainda não tiveram A experiência Jesus desce no monte E já tem um jovem Para ser liberto E ele expulsa O demônio Da vida daquele jovem Quantas pessoas Oprimidas Precisando de alguém Que teve a experiência Da transfiguração Porque Jesus Ainda se transfigura hoje Na sua palavra Você vai lendo Você vai conhecendo Você vai descobrindo Cada vez mais Quem é ele Eu quero orar Com você nesse momento E aí na sua casa Eu quero que você Feche os seus olhos Que você diga Ao Senhor Que quer conhecê-lo Mais de perto Que ele te envolva Nesse momento Você seja envolvido Pela presença do Pai Como os discípulos foram Você seja envolvido Por essa voz Essa voz paterna De Deus Falando com você Que você entenda Que a experiência Mais profunda É conhecer Jesus É entender Quem ele é É ouvir a sua voz As suas palavras É ser tocado Por ele Mais importante Do que qualquer outra coisa Na sua vida Mais importante Do que a própria experiência É a essência De Cristo Então A sua palavra Não desaparece As vozes somem Os anjos se vão Apareceram muitas vezes Na Bíblia E desapareceram Pedro Pedro E o Tiago Junt Deve a experiência No monte Mas a experiência Passou Mas a palavra Não passa E o que ficou No coração deles Ninguém podia mais Arrancar Deus Deus quer escrever Em seu coração Nas tábuas De carne Do seu coração Escrever A sua palavra O salmista Diz Escondir A tua palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Deixe Deus te levar Para essa experiência Mais profunda Que privilégio De Pedro E o Tiago Junt De serem levados Por Jesus Para conhecê-lo mais Para descobrir mais De quem ele é Para vir Simumbrar mais A sua glória Oh Senhor Eu quero orar Pela querida Minha senhora Orar Por teus filhos Que estão Nesse momento Participando Desse culto Em casa Que a tua palavra Senhor Que o Senhor Mesmo disse A ele ouvir Posso ser ouvida Nessa noite A ele ouvir Deus está falando Isso comigo E com você Nessa noite A ele ouvir Escutem a voz Do filho Escutem as palavras De Jesus Renovem sua experiência Com a palavra As vozes passam A palavra Continua Deixe a palavra Fazer eco No seu coração Deixe o Pai Falar com você Entre na nuvem Na nuvem Da presença De Deus Você só Precisa Disso Só precisa Buscar Se achegar E permitir Que ele Faça o que Precisa ser feito Na sua vida A ele ouvir Essa é a palavra Do Senhor Para nós Nessa noite Esse é o meu Filho amado A ele ouvir É isso que a igreja Vai precisar Enquanto ele Não retornar A essa terra Ouvi-lo Desculpá-lo Porque a palavra Dele permanece Para sempre Eu tenho certeza Que ele está Revelando a glória Dele a você Nesse momento Ele é o Filho Que eu te convido A te atraia Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe Em paz Do Senhor Jesus